Oi gente do canal Feminista da Grazi Bom gente, eu tô com a mesma roupa, a mesma make, tudo igualzinho porque eu montei uma maquiagem, uma necessaire de maquiagem com produtos baratinhos foi uma ideia da Tatiane, minha cunhada, beijo cunhada e aí eu vim mostrar também pra quem gosta de investir um pouquinho mais em produtos mas que quer uns produtos que vão durar muito, que são produtos mais caros mas quer investir numa necessaire bacana e quer levar produtos importados pra viajar, então eu vou montar a mesma necessairezinha lá que eu montei dos produtos baratinhos, eu vou montar uma agora com produtos importados mais carinhos, mas que também valem muito, muito, muito a pena Bom, vamos começar por primer, não poderia ser outro eu trouxe uma amostrinha porque eu tenho o grande também mas o Porefessional da Benefit, esse primer é sensacional cobre os poros, tem um pouquinho de cor que não muda nada quando você passa mas é excelente, então vamos na nossa necessaire base, 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 pra quem gosta de base, cobertura e um preço razoável Estúdio Fix da MAC se você quer uma base mais riqueza, você pode investir de or na Nars que é muito boa a base da Nars nas bases da Clinique, mas eu escolhi a Estúdio Fix porque além dela ser uma base muito boa, ela tem um preço razoável em vista do que é tão caro as outras bases as bases estão em torno de 300, ela tá custando 121 então o Estúdio Fix MAC é a nossa base da nossa necessaire de produtos carinhos bom, pó pó eu também escolhi o da MAC, porque eu não tenho outro pó importado, tá? o Estúdio Fix também o meu é na cor NW25 e é um pozinho que não é translúcido, ele não é bom pra selar a maquiagem ele adiciona cor na maquiagem, mas é um pó bem fininho bacana pra se usar quando você não quer usar uma base muito pesada usa o pó e aí tá tudo certo, tá? corretivo, gente eu tenho vários da MAC que eu gosto mas eu indicaria esse corretivo aqui da Maybelline ele não é encontrado no Brasil ainda Maybelline é marca de farmácia então eu deveria trazer esse corretivo pra cá, gente porque esse corretivo é muito, muito, muito bom ele é o New Instant Age Helming ele tem essa esponjinha ele é bem, bem, bem líquido então assim, é um corretivo excelente pra quem tem pele madura eu gosto muito, uso muito e por isso ele vai pra nossa necessaire deixa eu me ver a cor a minha cor Medium Mowien eu não sei o que que significa bom, contorno contorno eu já indiquei pra vocês num outro vídeo o Harmony, né, da MAC que é muito bom hoje eu trouxe um outro, que é o queridinho que é o Hula eu tenho o Hula assim, separado e eu tenho ele na paletinha também da Benefit o Hula é um contorno sem muito brilho mas que tem uma cor linda e dá super certo pro meu tom de pele, tá? o Hula não tem cor específica ele é dessa cor é da Benefit você acha aí na você forrar eu compro muito Benefit não enjoei então tem vários lugares no Brasil que vendem produtinhos da Benefit, tá? bom pele, nós vamos pra iluminador iluminador eu não poderia colocar outro na Necessaire que não o Soft and Gentle da MAC que é o queridinho de todas tem esse brilho champanhe lindo é um iluminador super lindo deixa eu passar um pouquinho aqui pra dar uma uma brilhadinha no vídeo com vocês é um iluminador lindo, perfeito, maravilhoso então o Soft and Gentle vai pra nossa Necessaire de luxo bom vamos passar agora pras bochechas bom eu tenho dois blushes luxo pra vocês um é o Lovejoy da MAC tem pouco tempo que eu consegui comprar gente porque ele só fica esgotado eu acho ele lindo é um blush aqui, ó dessa cor ele é da linha Mineralize então ele tem um brilhozinho eu tenho alguns outros blushes da MAC que não são da linha Mineralize então não tem esse brilho mas o Lovejoy é lindo é um blush que eu indico e se você quer realmente gastar dinheiro pra montar uma Necessaire dos Sonhos invista no Orgasm da Nars que é esse blushzinho aqui, ó meio rosado puxado ele tem uns brilhozinhos dourados eu acho que ninguém conseguiu copiar ainda não mas é caro o bichinho muito caro então se você quer invista no Orgasm você pode comprar esse dupe aqui que é o Orgasm com o Laguna que também é um excelente contorno substitui o Hoola se vocês quiserem pincel eu tenho que ter um pincel bom beleza F80 Sigma né é um pincel Kabuki de topo reto pra aplicar a base ele é excelente apesar de eu não estar usando muito eu estou gostando muito dos meus pincéis aqueles de esponjinha, buchinha sei lá como é que chama aquele negócio mas é um pincel que eu comprei e não me arrependo eu tenho um joguinho da Sigma e esse é o que eu mais uso com certeza então é o F80 da Sigma vamos pra nossa Necessairezinha de luxo bom vamos agora para olhos nos olhos gente lápis de olho eu acho que não tem nenhum que bate os nacionais tanto o da Mega Impact da Avon quanto os lápis da Quindis Berenice são os meus favoritos eu vou colocar um aqui só para não ter não ficar sem mas eu vou colocar esse daqui da MAC mas não é meu favorito com certeza se você for investir num lápis mesmo que seja para Necessaire dos Sonhos Mega Impact ou Quindis Berenice delineador a mesma coisa delineador eu não tenho o da Inglot que as pessoas falam que é muito bom e nem o Fluidline porque como eu tenho o Inglot da Mary Kay eu não me senti não senti que eu tinha necessidade de ter algum outro mas o líquido eu comprei esse aqui da MAC que é o Liquid Last Linear eu gosto dele mas não acho que ele é tão diferente dos nacionais não o pincelzinho dele é bem molinho então tem um pouquinho mais de dificuldade de aplicar mas como a nossa Necessairezinha é de produtos importados e produtos carinhos eu vou colocar esse delineadorzinho da MAC sombras agora é o meu problema gente eu sou louca com paleta de sombra eu tenho paletas maravilhosas eu indicaria paletas assim divinas pra vocês porque eu tenho cada paleta que eu gosto muito estou até procurando aqui a minha da Tati que é uma das minhas favoritas e eu esqueci de colocar as no serviço mas não tem problema não eu trouxe duas muito boas que se você quer investir numa sombra boa de qualidade que tenha todas as cores você pode comprar uma dessas duas paletas que vai estar muito bem servida e é a Gwyn Stephanie da Urban Decay sombras da Urban Decay dispensam comentário né gente tem o preto mais forte do mundo que é o Blackout que é esse preto aqui se vocês dessem sentir gente se o vídeo pudesse mostrar textura na hora que a gente encosta a mão aqui nas sombras da Urban Decay parece que você está encostando naqueles tapetinhos de veludo sabe é muito gostosa a textura da Urban Decay muito, muito, muito pigmentação excelente as cores são lindas então essa paleta é uma paleta que eu indico muito para quem quer comprar uma única paleta importada e uma outra paleta que eu também fiquei encantada eu tenho várias dela mas assim eu vou até o ciúma né porque eu não podia indicar um monte são as paletinhas de sombra da Too Faced gente além de serem lindas né essa aqui é a Chocolate Sweater além de serem lindas elas tem um cheirinho que assim só você chegar perto você quase morre cheirinho de chocolate das paletinhas da Too Faced então a Chocolate Sweater a Chocolate Bar a Chocolate Bombons todas elas tem tons lindos são sombras muito macias maravilhosas eu indico a paletinha da Too Faced bom rímel gente até hoje eu não experimentei rímel importados melhores que os rímel da Benefit né esse aqui é o The Real né eu comprei num kitzinho de Natal e esse aqui eu tinha um dele miniatura e esse aqui é o novo que eles acho que lançaram há pouco tempo o Rolex Lash que é esse aqui com esse o meu é miniatura porque eu ganhei no kit também ele tem o pincelzinho meio tombado mas assim todos os dois são muito bons quer investir num rímel bom investe nesses aqui que são excelentes da Benefit também acho na Sephora muito 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 bom produtinho de sobrancelha eu tenho gostado muito eu não tenho nenhum importado eu gosto de produtinho de sobrancelha barato que eles me atendem super bem Bella Femme Bella Angel mas eu recebi esse daqui no kit da Benefit e eu estou usando e estou gostando muito ele é como se fosse um rímelzinho para sobrancelha o pincel é minúsculo olha mas eu acho que dá um efeito legal fica sequinho dura muito o nome desse produto é Gim Brown é um produtinho para sobrancelha em gel muito bonzinho assim não investiria um dinheiro caro em produto para sobrancelha não mas como a gente está montando a nossa necessaire de produtos importados vai ele aqui para dentro e para finalizar eu vou citar batons bom gente batom em bala eu não poderia colocar outros que não os batons da MAC eu sou apaixonada principalmente pelo cheirinho dos batons da MAC adoro então saiu um de coleção limitada vai dizer ele comprar pelo menos um de embalagem diferente então eu tenho vários batons da MAC então batom em bala para mim não existe outro melhor que o da MAC que além de serem muito bons pigmentados de terem vários acabamentos de terem cores a perder de vista de tantas ainda tem um cheirinho que fica na sua boca o dia inteiro tem dia que eu estou andando na rua cheirinho de batom da MAC é muito bom o cheirinho então assim os batons bala que eu indico são os batons da MAC são mais caros são mas a gente consegue em algumas épocas do ano comprar um ou outro batom com preço bom eu consegui comprar na Black Friday por 49 reais quase o preço dos batons da Tracta por exemplo que está 30 e poucos e é um batom assim que você pode investir numa cor que você use sempre se você gosta de nude compra aí um Honey Love compra um Velvet Ted compra aí um Rui se você gosta de cor escura investe no Rubiu roxo heroine um rosa ou flat fabulous que são os mais famosos mas compre um que você vai usar muito mas tem que experimentar porque realmente é muito bom e batons líquidos gente eu gosto muito de alguns importados eu acho o Lame Crime uma das fórmulas melhores de batom pra passar gente é uma delícia passar esse batom ele desliza no lábio então assim é muito 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 bom essa fórmula dos batons da Lame Crime eu não sei onde vende aqui no Brasil mas eu compro numa lojinha chamada comprando com Lu todas as minhas maquiagens importadas que eu não acho no Brasil eu peço sempre a Lu da comprando com Lu pra poder trazer pra mim e ela manda manda tudo direitinho então assim eu gosto muito de comprar com a Lu e outro que eu indico é os batons da Anastasia Beverly Hills que também são fora de série também tem essa textura duro, horrores almoça, janta, toma café toma água tá com batom na boca então assim esses dois são os meus favoritos né eu não tenho os batons da Kelly Jenner que eu comprei um agora pra testar eu não conheço ainda a textura deles mas dizem que é muito bom a Kat Von D eu comprei um batom mas ele vem numa cor muito parecida então assim já usei uma vez mas dentro de casa é um laranja muito forte mas esses dois aqui são batons caros são 115 129 mas pelo menos um pra você ter assim pra usar até acabar vale a pena porque são batons muito bons qualidade 100% e com isso a gente termina nossa S.S.R. de luxo coloca na bolsa vai vaciar e você está muito bem servida de maquiagem gente eu espero que vocês tenham gostado quem gostou dá um joinha se vocês quiserem algum outro vídeo indicando algum produto desse tipo importado quiserem ver minha coleção de paletas podem dizer aqui nos comentários que eu vou fazer o que vocês quiserem tá bom beijo, beijo, beijo até o próximo vídeo ideal pra vocês